Bom, nós aqui na pimenta Bueno, olha aí, adoro a psicologia, academia. Mas vamos fazer o que aqui, hein? Vamos manobrar para nós ir embora agora. Um mais, sonho. Já deixa seu joinha, seu comentário aí também, hein? Esqueceu o nome de quem sempre comenta o que o pimenta Bueno, mas... Não... Ah, lembro o nome dele, mas... Nós vamos pegar aqui com prazo. Eita, eu acho que pode virar. Eu não vou passar no centro, não. Eu quero tentar passar onde que eu passei. Novamente, né, covinha? Vê se eu passo. Aqui não é... Vamos ver se eu volto no mesmo caminho, né? Pimenta Bueno, tá aí. Já passei várias vezes ali no centro com vocês. Acho que é aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que é aqui mesmo. Vamos ver se é aqui, né? Mas tá parecido que não é aqui, moço. É claro que não, né? É na rua de cima, mas... Nós vamos aqui... Vamos pegar pra gente, não vai ficar bem arrumado, né? Vamos ver se você mora em Pimenta Bueno. Hoje nós não estamos em Cagualda. Hoje nós estamos aqui na Pimenta Bueno. Ah, passei... Não queria passar, né? Queria dar até aquela paradinha, né? Mas, infelizmente... Passei direto. Só vi depois que eu passei, né? Esse trechinho aqui, ó... Eu acho que eu já passei, hein? Mostrando pra vocês no canal. Forte, forte. Verdurão. Pegar direito. Não é acelerado nessa avenida aqui. É uma avenida não. É a rua, né? Pra quem... Tem pouca experiência, tá vendo as... Esquerda. As esquerdas ali, a placa. Não dá pra ver ali mais, já passei, né? Você que chega na cidade e não... Sabe se você tá numa rua, numa avenida, né? A avenida é sempre aquela que você passa direto, né? Ó... Esse trechinho, ela virou avenida. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá... Aqui que eu passei, se não se venha... Vamo lá, vamo lá, vamo lá um pouquinho... Não é aqui não. 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 Cumprimentando... Passando devagarzinho aqui. Pra mim ver se é aqui que eu passei, né? Fica nessa aqui. Acho que é aqui... Nós vamos pegar três filhos. Eu não sei te dizer se eu estou passando no final da cidade aqui, a direita, mas não sei. Então com esse pimenta eu estou comendo 100%. Nós não queremos passar hoje no centro, porque... No centro eu já passei com vocês ali para por cima, né? A gente sabe que a próxima vez nós passamos. Vamos pegar aqui a direita. Vou mostrar os detalhes devagar. Opa, podia me entregar do cartão de visita aqui, mas... Aí é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu passei. Brinca! A mulher no rolete me deu a ajuda antes do lado. É isso aí mesmo, é matéria de construção, se eu não estiver enganado. É isso aí mesmo, é bem aqui comigo para passar com vocês. Eu nunca passei. Estão aqui mostrando, né? A mulher na ... Evagracia Unicesumar. Unicesumar. Unicesumar de Santa. Vixe, tem um velório ali, é, tem um velório aí, a coisa não é boa, aí não é bom. Aí olha onde eu virei, vocês já marcam no chão, né? Será que esse caminhão amarelinho aí é novo? Nóis! Bom, não vem placa nenhuma se aqui é contramão, tá? Mas creio eu que não é não. O que que acontecer que você tiver na contramão acontecer um trem desse, né? Eu imagino, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Vagazinho aí, né? Você não sabe o que que tem aí, né? Você não sabe se tem motoqueiro acelerando, né? Esse paredão aí, ó, não é o final da rua não, é a BR. Olha lá o caminhão passando aí sim, né? Vai pra capital de Rondônia. Vai pro mesmo sentido, né? Uma paradinha aqui marginal. Se não tiver se dado sinal tinha passado, né? Bora! Eu creio que você gostou aí desse vídeo sim. Deixa o seu joinha aí. Seu comentário. Ajuda nós aí. Se eu ajudar não vai pagar nada. É só clicar aí. É... No joinha. E também se inscrever no canal aí. Ele está sempre aí com nós aí. Devagarzinho, com cuidado. É... Isso aí aqui é complicado. Aqui, ó. Tem o meu gasto. É isso aí. Desses dias eu agradeço vocês todos. E... Me ajudou aí. Chegar até aqui. Abração pra vocês aí. A todos. Pararro. Era o Brasil inteiro. Paraná. Um abração pro Nilson Vaz. E o Aldo. Lá no Paraná. É... O que mais que eu esqueci agora? Todos aí do Brasil que estão assistindo o meu vídeo. Comenta onde você está assistindo aí. Fiquem com Deus a todos e até um próximo aí. Nós se encontra lá.